Hoje vamos falar do booster do Mewtwo, um booster que tem ali o deck do Venossauro, tem ali o deck do Articuno, tem o deck do próprio Mewtwo e Gengar e que decks a mais dá pra lançar com o booster do Mewtwo. Nesse vídeo eu vou indicar pra vocês 9, 9 boosters, ó 9 boosters, 9 decks que dá pra completar ali somente abrindo o booster do Mewtwo. Essa aí é a temática do vídeo, tá? Eu já trouxe ali anteriormente pra vocês o deck do Charizard, o booster do Charizard, os 9 decks que dá pra indicar ali pra vocês montarem só com o booster dele e agora a gente vai fechar nesse vídeo do Mewtwo. Em breve eu posto ali os 11 decks que dá pra montar do Pikachu e deixo indicado nos cards também as 10 melhores cartas de suporte genéricas que vocês podem utilizar em vários decks. Quanto o vídeo dos 10 cards tops de suporte quanto o vídeo do Charizard, do booster do Charizard, eu vou deixar indicado nos cards que já estão no canal. É só você clicar na descrição no mais que vai estar lá os vídeos indicados. E o do Pikachu estará em breve aqui no canal. Pra isso, né, se você quiser dar aquela moral também e ainda não é um inscrito, ative aí o seu sininho também pro YouTube e notificar você toda vez que eu postar vídeo pra você aqui. Porque aqui no canal é vídeos diários. Caso queira conferir outros vídeos que eu já postei aqui, cola lá na playlist também, né, que já tem vários vídeos aqui do canal pra vocês darem uma conferida. Então agora eu vou apresentar pra vocês as novas sugestões de decks, né, pra vocês até mesmo conhecerem mais quais os conteúdos que temos ali no booster do Mewtwo. Estou utilizando aqui o site xbuster.dev, tá, é onde eu montei ali os decks pra tirar aqui as imagens pra vocês. Então o primeiro deck aqui é um deck de Articuno com Vaporium, né, é um deck bem interessante porque você vai ter ali dois tanques, tanto o Vaporium que causa dano e recupera a vida ao causar dano. Enquanto também temos o Articuno que tem ali uma vida base bem alta e com custo 3 ele causa ali 80 de dano e ainda certos inimigos roubando também causando 10 de dano. É bem legal, até essa evolução acontecer você poderá usar ali o Tentacuel também, acho que é Tentacuel que fala o nome dele, que é uma carta aí de custo baixo. Então você começa ali com o Eevee, começa ali com o Tentacu, até você começar a colocar as energias e colocar os principais componentes atacantes que vai ser o Articuno e o Vaporium. Não tem um dano tão expressivo assim, tá, nesse deck, mas é um deck bem tanque e de custo relativamente baixo e com apenas evoluções de estágio 2. Destaque para esse booster que nós temos também o Giovanni, né, que é uma carta que supostamente aumenta 10 de dano dos seus pokémons. Então o inimigo que tá achando lá que você, por exemplo, com o Articuno, o inimigo que tá com 90 de vida, vai tancar um ataque, você pode surpreender ele com o Giovanni e causar mais 10 de dano. É bem legal e o Giovanni vai estar aqui em todos os decks porque é uma carta muito coringa que você pode utilizar tanto no booster do Mewtwo quanto em qualquer outros decks também. É bem da hora, vale a pena vocês terem aí 12 Giovanni, tá ok? Então indo aqui para o próximo deck, o próximo vai ser um deck de planta, né, e vai ser um deck bem basicão, bem rapidinho também. No caso aqui vamos ter a Lilian, o P2, né, que gera ali energias adicionais pra gente e é isso. É com custo baixíssimo, você já vai começar a bater no inimigo, é aqui sem AX, sem cartas raras, tá? Você tem ali um site, você tem ali o Venomouf também, que já causa ali o veneno no inimigo. Com as gerações de energia extra da Lilian você pode fazer alguns recuos e assim você ficar trocando de pokémon antes que eles faleçam também. Não é uma estratégia que você dá pra utilizar. É interessante principalmente quando o inimigo tá com um deck e tem muitas evoluções e aí ele fica demorando a colocar o pokémon principal dele em campo e você já está lá causando dano no inimigo. Então é ok, né, e aqui não temos nenhuma carta AX, sempre vai valer um ponto, mas esse aqui é um deck que eu acho bem mais ou menos, tá? Pra menos inclusive. Mas é um deck sem AX, então não dá pra esperar muita coisa. Agora sim, temos um deck AX, que no caso é com o Venossauro. Você vai usar a Lilian aqui pra passar as energias pro Venossauro pra ele ter ali 4 de energia e já começar a dar os hit kills ali no inimigo também. É literalmente isso, você vai colocar ali o Petit, evoluir, enquanto isso você vai ficar gerando as energias do inimigo. O inimigo vai eliminar a Lilian ou você poderá recuar ela para o Venossauro já começar a finalizar o inimigo também. Lembrando que o Venossauro também é bem tanque e é segura e você pode colocar uns potes, eu acho bem interessante, pra que você comece a tancar mais dano ou se o inimigo tiver um dano muito alto, o Venossauro dá aquela recuperada bem da hora para eliminar aquele pokémon de alto dano que o inimigo tem. Apenas dois pokémons aqui que você vai ter e vai ser muito fácil pegar um ou outro, né? Lembrando que a Pokébola sempre vai pegar o Petit ou o Bulbasaur, que são os únicos pokémons básicos que a gente vai ter aqui. Então é um deck bem simples e fácil de jogar. Agora vamos para o próximo, que é um deck de Dragonite. Tem um Dragonite ali, você pode montar um deck de raio elétrico e água para colocar o Dragonite. Inclusive eu já tenho um deck aqui também do Jolt e Vaporeon, né? Se vocês quiserem ver, se eu lembrava, vou deixar nos cards. Mas dá pra incluir ali o Dragonite, mas eu tinha tirado na demonstração do vídeo. Mas dá pra vocês montarem. Mas é que eu coloquei só os voadores, né? Que aproveitar que temos o Pidgeot ali, então dá pra incluir o Pidgeot aqui também no deck. E é isso, você poderá colocar mais alguma carta básica, se você tiver interesse, que já apareceu aqui também. Como o deck trabalha com energia de água e energia de elétrico, por exemplo, além de colocar as evoluções do Eevee, você poderá também colocar o Articuno, né? Que tá aqui nesse booster também, né? Que eu já trouxe aqui o deck de água. Então dá pra você colocar o Articuno, dá pra você colocar o Vaporeon. O Jolt eu não tenho aqui, só dá pra colocar o Vaporeon. Então já tem algumas cartas que você poderá colocar no deck do Dragonite, tá ok? Mas o deck do Dragonite tem aquele lance. Às vezes vai dropar só uma energia. Então já aconteceu comigo de eu fazer um deck de psíquico e outra coisa. E aí veio quatro energias de psíquico que bloqueou toda a outra cor do meu deck, saca? Então tem esse problema aí. Deck multicolor, então você colocar cartas incolor, né? Igual é aqui o Pidgeot. Valoriza ali, você anuncia com esse RNG até evoluir para o Dragonite. E aí o perigo rola solta ali no inimigo, né? Que o Dragonite pode eliminar mais de um Pokémon por rodada, né? Por turno, porque ele bate nos Pokémons do banco do inimigo também. Outro deck do Dragonite, que é o deck do Dragonite mais modinho que a gente tem na internet. Não acho ele tão interessante, mas tem gente que gosta. Você vai usar ali o Koga, né? Que é um outro carta de treinador que a gente vai ter. O Ney, você vai colocar três tipos de energia? Não. Você vai selecionar manualmente, você tem que selecionar manualmente as energias que vai ser gerada naquele deck. E excluir as energias de escuridão. Você só vai colocar o Koff e o Weezy para que fique tomando dano do inimigo, porque você só vai vencer com o Dragonite. E o que que acontece? Com o Koga, você volta o Weezy para sua mão e já coloca o Dragonite, senão paga a taxa de recurso de três de energia do Weezy. Então é uma coisa mais de combo, você precisa de ter o Koff e o Weezy e o Koga. E aí você vai evoluindo o Dragonite e passando as energias para o Dragonite enquanto isso. Porque o Weezy aqui tem 110 de energia, mas... Eu não gostei, mas esse é um deck que você vai ver do Dragonite. Mas é muito combo, eu prefiro de colocar cartas mais tanque, básica e de recurso baixo. Eu deixo ela lá para ser eliminada para colocar o Dragonite. Mas é uma outra alternativa de deck e Dragonite que você poderá utilizar. Como no início aqui a gente tem muitas cartas de compra, né? Temos Pokébola, temos o Professor, por exemplo. Acaba que... O que que acontece? A gente mina muito o deck e a gente consegue pegar com uma certa facilidade, pelo menos uma vez, todas as cartas, né? Do jogo. Então, o combo, embora... Nossa, é um tanto de combo que eu falei para vocês. Mas em um determinado momento vai funcionar, porque até mesmo é 4 turnos para você colocar ali no Dragonite. A gente começa com 5, vai comprar mais 4. Já foi aí 9 cartas. Tem mais 2 da Pokébola? 11. Mais 2 Professores? Tá vendo que você tem um tanto de compra? É... Por isso, normalmente funciona esse combo, mas não é um combo que eu gosto. Porque normalmente funciona, não quer dizer que sempre vai funcionar. Mas é uma alternativa para você usar aí o Dragonite, tá? E o que para o próximo deck é o deck de Escuridão, que é um dos poucos decks de Escuridão. E acho que o único boost é que dá para você focar mais num deck de Escuridão. Embora ele não tenha Arbok aqui. É uma outra carta de Escuridão. E Neus Nidorino. Mas dá para você fazer esse deck aqui de Muck e Wizzy. Tá? Então, é isso. É um custo relativamente baixo, né? Você só tem um Muck aqui de custo 3. E aí você pode colocar alguma outra carta aí ao seu critério. Colocar o Ligtang aqui é custo alto também. Mas se você começar ali com o Wizzy, por exemplo. Você poderá depois passar as energias para o Ligtang. Você pode colocar outras cartas também no lugar do Ligtang aqui. Só um exemplo, mas o Ligtang é bem Coringa. Mas o legal desse deck é você ter aqui também o Koga, né? Se você vai usar o Wizzy, vai usar o Koga. Porque o Wizzy começa a tomar dano. E aí você recua ele sem gastar as energias. E o Wizzy, ele ativa o Veneno, né? Então, você ativa o Veneno com o Wizzy. Volta ele e coloca um outro Pokémon. E vida segue. Essa aí é mais ou menos a estratégia desse deck. E no paro próximo, é um deck de lutador. Dá para você substituir aqui o Rinoceronte, né? O Raidon, o Sangreal, o Sangslash também. Fica aí a seu critério. Para deixar também o deck um pouco mais barato, né? Já que aqui tem bastante custo de energia. Mas que no geral, o Maruak e o Hitchmon Lee são custo baixo também, né? É 1 de energia. Aqui é 2 de energia. Mas se você quiser um deck mais... Como posso dizer? De custo de energia mais barato. É só você mudar para o Sangreal e o Sangslash. Mas o Raidon, né, fi? É 150 de dano. É um peso ali que dá para você fazer alguns testezinhos. Eu recomendo vocês colocarem aqui também 2 Speed, né? Para gerar energia, né? Evitar energia do Raidon também, tá? Então, estou com o Maruak aqui. Vou gastar talvez umas energias para o Maruak para recuar? Não. Eu gasto aqui o Speed. Essa aí é a estratégia do Speed. Gerar um de energia. E você iria gastar com o recuo. Tá ok? Então, é um deck ok, né? É bem ofensivo, né? O Maruak pode causar de 0 a 160 de dano. Isso. Conferir que é 100 de dano. 150 ficaria muito estranho. Mas estava alguma coisa errada ali. Até hoje eu não usei ele. Eu prefiro a vibe do Sandwil, tá? Deixar um deck mais rapidinho. Mas é uma alternativa aqui de montar um deck mais forte de lutador com mais dano também, né? Só que aqui a gente não tem um Machamp. O próximo deck aqui é um deck de Gengar. O deck de Gengar também, você vai focar no lugar de voar, tá? É muito importante que você tenha ela, porque é ela que vai agilizar as energias para o Gengar também, né? Você talvez vai começar com 3 dela. Você vai começar com o Hark. Você vai deixar um aqui. Tipo, o que vai acontecer? Você vai deixar ela no banco. Então, você vai evoluindo ela. Depois que ela evoluir, você volta para ela no banco. E ela vai gerar um de energia extra para você. E aí você vai evoluindo seus Gengar. O Gengar que está ativo e o segundo Gengar que você vai preparar ali. Então, é muito a vida que o Gengar tem, né? 170 de vida. O dano dele é bem legal. Faz com que o inimigo não use cartas de guinador. Então, ele não vai poder usar o Professor, o Giovanni, Sabrina, a Erika. Então, essa estratégia do Gengar é bem interessante. É um deck mais lento, porque trabalha com dois pokémons de evolução 3. Para realmente começar a ficar perigoso, tá? Mas você pode também colocar algumas outras cartas tanque quando você vai preparando ali as suas evoluções também, tá ok? Aí, cartas de estágio básico, custo baixo, um Kangaskhan, por exemplo, né? Que é custo 1. Você pode colocar talvez um Meow para gerar mais compra e um Percebe também. Enfim, você vai colocar o que você tem aí de carta de estágio básico. E consegue tancar bastante dano até você evoluir. Caso você ver que não está tancando tanto assim. Então, fica aí essas alternativas para vocês, tá ok? E para fechar, não podia faltar o deck do Mewtwo, né? Do deck do Mewtwo você vai usar a Gardevoir também. O Mewtwo é uma carta que é, no caso, estágio básico. Dá para você colocar, inclusive, no deck do Gengar também, tá? Mas dá para trazer decks distintos aqui para você. Mas se você tiver os dois aí, dois de cada um, então dá para você usar aqui o Mewtwo no Gengar também. E até mesmo o Gengar no Mewtwo. Fica aí a seu critério. Mas eu trouxe aqui outras alternativas, como utilizar a Jinx e o Mr. Mine. Eles custam dois de energia, é mais ou menos, né? Mas é uma alternativa ali de você colocar mais pokémons básicos também. Para virar tanque, né? Ficar causando pouco de dano no inimigo. Até você preparar o Mewtwo ou comprar o Mewtwo. E também, caso o Mewtwo seja, né? Vai de base, tem a Gardevoir passando a energia ali para todo mundo também. Lembrando da estratégia do recuo. Não deixa o seu Mewtwo perecer, né? Que ele é o EX e dá dois pontos ali para o inimigo também. Então, com as energias que a Gardevoir vai gerar ali por turno, é o suficiente para você fazer aquela rotação de voltar com os pokémons. E o Mr. Mine e a Jinx tem recuo 1, né? Isso aí é muito bom. Eles entram, tomam um dano ali, 70 de dano ou menos. Recuo a eles também para que não gere pontos para o inimigo, tá ok? E esse aí é o último deck que eu posso comentar aqui com vocês referente ao booster do Mewtwo. É um booster que é legal, tá? Outras cartas de destaque que eu posso passar aqui para vocês. Que temos ali o Ditto. Dá para brincar ali com o Ditto, que é bem aleatório. As cartas de destaque aqui vai ser, obviamente, o Mewtwo. O Gengar, o Giovanni, porque você pode utilizar em qualquer deck o Giovanni. O Articuno, que é muito top de gelo. Ó, de água, né? E temos aqui o Venossauro, que é uma boa carta também do... Como é que fala? De planta. Além de ter aquela geradora de energia de planta também, que é bem legal. Então, são algumas opções aí bem interessantes que você poderá montar somente com o booster do Mewtwo. Beleza? Beleza? Então, só está faltando agora eu incluir o booster do Pikachu. Então, vou ficando por aqui. Então, já deixa a lembrete, né? Daquele recado. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. E talvez, se for comprar na Amazon, pô, dá aquela moral para mim. Usa aí o meu link de associado. Sempre fica na descrição. Que qualquer compra que você fazer lá, não vai ter alterações nos valores. Mas a Amazon vai dar uma comissão aqui para mim. Então, isso ajuda demais. É só acessar pelo meu link, não pelo aplicativo ou pesquisando pelo Google. Ok? Então, é isso. Se você quiser participar do grupo de Pokémon Pocket também, link na descrição. Valeu e fui.